Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender como fazer a ligação correta de um módulo com duas tomadas sendo que uma tomada tem a tensão de 127 volts e a segunda tomada tem uma tensão de 220 volts se você já achou o assunto interessante, então já aproveita e se inscreva aqui no canal e ative as notificações eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trek Drawing, o seu canal de eletroeletrônica Bom galera, então eu já fiz aqui na bancada a montagem, um exemplo simples para que a gente consiga entender, compreender a correta ligação das duas tomadas e nós temos aqui na parte superior um quadro de distribuição extremamente simplificado onde nós temos o barramento de neutro, o barramento de terra e por serem dois circuitos de tomada, um 220 e outro 127 aqui na parte superior nós temos um disjuntor bipolar para 220 e um disjuntor monopolar para a ligação 127 cabe ressaltar que este vídeo aqui está abordando uma região aqui do Brasil onde nós temos 220 volts entre duas fases e 127 volts entre fase e neutro beleza, então vamos analisar o seguinte, do nosso condutor, ou melhor, do nosso disjuntor bipolar nós temos duas fases que são levadas aqui, então vamos lá, as duas fases aqui, o condutor vermelho e o condutor preto estão chegando aqui nas extremidades da tomada e como eu já comentei também em outro vídeo sobre tomadas e cardio aqui no canto superior direito caso você queira ver mais sobre o assunto o condutor terra está vindo aqui no parafuso do meio e aqui nós temos a primeira tomada 220 notem que para fazer a ligação da tomada de cima, que é a tomada 127 volts eu estou usando aqui o condutor azul representando o neutro e tem um vídeo aqui no canal da playlist de instalações elétricas, do nosso curso de instalações elétricas e tem um vídeo falando sobre o padrão de cores segundo o NBR 5410 vou deixar o card aqui no canto superior direito também então está saindo aqui uma fase de um outro disjuntor então já vamos abordar um primeiro aspecto muito importante eu não posso misturar os condutores, eu não posso misturar os circuitos ou seja, eu não posso aproveitar que eu tenho aqui um condutor fase de uma tomada 220 e aproveitar para implementar, para criar uma tomada 127 por esse motivo eu estou usando aqui um segundo disjuntor que é o monopolar que eu já evidenciei no início do vídeo então aqui embaixo nós temos um circuito 220, duas fases e o terra que está vindo aqui do barramento e da mesma forma, para a tomada de cima eu tenho aqui um disjuntor monopolar que está seccionando essa fase que está na cor preta no condutor preto, está vindo aqui para a extremidade da direita e o neutro está vindo aqui do barramento de neutro e o terra também, para evitar de misturar os circuitos que você pegue lá do barramento para deixar o mais organizado possível até prevendo possíveis futuras manutenções então eu tenho um condutor terra saindo do barramento aqui que vai para a tomada 220 e um segundo que vem aqui para a nossa tomada 127 volts então nesse vídeo aqui é interessante deixar isso muito claro sempre faça a ligação das duas tomadas com a separação de circuitos então eu tenho o monopolar que irá proteger aqui seccionar os condutores da tomada de 127 volts e o bipolar que irá proteger os condutores que estão na tomada de 220 volts beleza? caso você queira saber também um pouco mais sobre disjuntores card aqui no canto superior direito tanto na teoria quanto na prática se você quiser também ver aqui a ligação desse circuito o esquema elétrico assim como diversos outros esquemas elétricos de comandos, instalações e eletrônica dá uma olhada no nosso instagram arroba trick.drama o link disso, do nosso site de vários outros locais que eu coloco o conteúdo vou deixar aqui na descrição do vídeo ok? pobre povo, muito obrigado aí pela atenção espero que vocês tenham gostado dúvidas, sugestões deixem aqui nos comentários ou como eu falei, lá no nosso instagram falou, fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau